Música Música Agora cada um segurando a sua vela, direitinho, a vela em pé Fica pingando a vela no chão, não, deixa pingar na sua mão, vai morrer aqui na dor Eu vou rezar e vocês vão repetir Senhor Jesus Senhor Jesus Nem os catequistas ouvirem, quanto mais Jesus Vamos de novo, Senhor Jesus Senhor Jesus Eu quero hoje Eu quero hoje Diante da minha comunidade Do meu Pai Dos meus catequistas Dos meus catequistas E de meus pais E de meus pais Renovar As promessas As promessas Do meu santo batismo Do meu santo batismo Em teu nome Jesus Em teu nome Jesus Eu renuncio Eu renuncio Eu renuncio A todo mal Em Teu nome, Jesus, eu reducido ao demônio, autor e princípio do pecado, e quero Jesus, com a Vossa graça, perseverar na minha caminhada cristã. E ajuda Jesus, pela poderosa intercessão, de Vossa Mãe Santíssima. Amém. 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 Que logo Deus me salvou Hoje eu canto agradecido Meu Senhor aqui estou Hoje eu canto agradecido Meu Senhor aqui estou Eu canto meu coração Este alimento Que com esse bem me leva para o céu Eu creio na Eucaristia Jesus está aqui Amando e lembrando os pecados Ouço Jesus Chamando o meu nome Me convidando Acrescando a ser cruz O que eu sinto neste momento É mistério de salvação É verdadeiramente Jesus Voltando meu coração É Jesus É Jesus É Jesus Tocando meu coração É Jesus É Jesus É Jesus Tocando meu coração Como é grande meu Senhor E vença a seu poder Mergulhe em tua paz Me abandone em teu amor Doce e suave, meu portinho Os anjos cantam lá no céu Pra celebrar ação Chamando o teu nome E convidando a ser santo As erros Porque eu vivo neste momento É mistério de salvação É verdadeiramente Jesus Tocando o meu coração É Jesus Tocando o meu coração É Jesus Tocando o meu coração Ao me aproximar Da mesa do Senhor Para receber O sangue de Jesus A sua misericórdia Me corte e me conduz É a certeza de manter A vitória da cruz O sangue de Jesus Tocando o teu nome Me convidando a ser santo Me convidando a ser santo A ser luz O que eu vivo neste momento É mistério de salvação É verdadeiramente Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Tocando o meu coração É Jesus 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 Tocando o meu coração É Jesus É Jesus É Jesus Tocando o meu coração É Jesus Tocando o meu coração É Deus Tocando o meu coração Os anjos cantam lá no céu E aceleraram a salvação E a glória de Deus O escuro Jesus Chamando o meu nome Me convidando a ser santo A ser luz O que eu vivo neste momento É mistério de salvação É verdadeiramente Jesus Tocando o meu coração É Jesus É Jesus Tocando o meu coração É Jesus Tocando o meu coração É Jesus Tocando o meu coração Amém E meu amor E seu sonho É preciso Para ser feliz A como Jesus Amor Sonhar como Jesus Somou Estar como Jesus Cristo Venha como Jesus Viver Sentir o que Jesus Venha Sorrer como Jesus Sorria Minas que não vi Turtira O Reino Sorrer Sorrer Secretária gh Sorrer Saudリ Sorrer 照